Música Questão 1 Escolha a alternativa que completa a afirmação Ao término de Completar aqui as lacunas Ao condutor que não tenha cometido infração Completa aqui de novo O gravíssima, ou seja, reincidente de infração Completar a lacuna Será conferido o documento denominado E completar aqui Letra A 3 anos Média Leve Permissão para dirigir Letra B 1 ano Grave Média Permissão para dirigir Letra C 1 ano Grave Média Carteira Nacional de Habilitação Letra D 3 anos Média Grave Carteira Nacional de Habilitação Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C 1 ano Grave Média Carteira Nacional de Habilitação Então, completando aqui, fica A escolha Alternativa que completa a afirmação Escolha a alternativa que completa a afirmação Ao término de 1 ano Ao condutor que não tenha cometido infração grave Ou gravíssima Ou não seja reincidente em infração média Será conferido o documento denominado Carteira Nacional de Habilitação Vamos à próxima questão Questão 2 Veículo automotor cuja carroceria seja fechada, destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades analógicas Perdão, análogas Letra A Carrocinha Letra B Reboque Letra C Motorcasa Letra D Trilha Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Trilha Próxima questão Questão 3 Para conduzir um trator de rodas Na via pública é necessário Letra A Não é necessário a CNH Por ser máquina agrícola Letra B Está habilitado na categoria A Letra C Basta possuir permissão para dirigir o CNH no mínimo na categoria B Letra D Está habilitado em uma das categorias C D O E Alternativa correta é a letra Letra D Está habilitado em uma das categorias C D O E Próxima questão Questão 4 É competência do CONTRAN Letra A Cumprir e fazer cumprir A legislação e as normas de trânsito Letra B Julgar os recursos interpostos pelos infratores de primeira instância Letra C Organizar e manter o registro nacional de habilitação E a letra D Coordenar os órgãos do sistema nacional de trânsito Obstivando a integração de suas atividades E vejam a questão A alternativa correta é a letra D É competência do CONTRAN Que é o Conselho Nacional de Trânsito Coordenar Os órgãos do sistema nacional de trânsito Objetivando A integração de suas atividades Questão 5 Como é chamado o exame complementar Exigido quando da renovação ou mudança para as categorias C D O E Letra A Toxicológico Letra B Perícia Letra C Antidoping Letra D Teste de Alcooloemia Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Toxicológico Vamos à próxima questão Questão 6 Não é considerado crime de trânsito Letra A Lesão corporal culposa Letra B Homicídio culposo Letra C Omissão de socorro Letra D Dirigir em excesso de velocidade Vejam a questão A alternativa correta é a letra D Dirigir em excesso de velocidade Isso aqui é que não é considerado crime de trânsito Veja que tem um não aqui Significa que lesão corporal culposa É crime de trânsito Homicídio culposo também É crime de trânsito Omissão de socorro também é crime de trânsito Vamos à próxima questão Questão 7 Assinala a infração gravíssima Letra A Deixar de dar preferência de passagem a pedestres E a veículos não motorizados Que não haja concluído travessia Mesmo que ocorra sinal verde para o veículo Letra B Deixar de dar preferência de passagem Nas interseções Com sinalização de regulamentação De D a preferência Letra C Deixar de dar preferência de passagem em interseção Não sinalizada a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória Letra D Deixar de dar preferência de passagem em interseção Não sinalizada a veículo que vier da direita Vejam a questão É uma questão longa Pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra Letra A Deixar de dar preferência de passagem a pedestres E a veículo não motorizado No caso pode ser uma bicicleta Que não haja concluído a travessia Mesmo que ocorra sinal verde para o veículo Mesmo com o veículo Aparecendo o sinal verde para o veículo Ele tem que dar preferência de passagem A pedestre Ao ciclista Que é o veículo não motorizado Vamos à próxima questão Questão 8 Deixar o condutor envolvido em acidentes sem vítima E adotar providências para remover o veículo do local Quando necessária a tal medida Para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito Letra A É falta de bom senso Letra B É infração de trânsito de natureza leve Com remoção do veículo Letra C É infração de trânsito de natureza média Letra D É necessário até a chegada de perícia A alternativa correta é a letra C É infração de trânsito de natureza média Questão 9 Excetuando-se as infrações resultantes Do excesso de peso Será sempre responsável Pelo pagamento da penalidade de multa Ou Letra A Condutor do veículo Letra B Passageiro do veículo Letra C Agente da autoridade de trânsito Letra D Proprietário do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Proprietário do veículo Questão 10 Quando o veículo estiver estacionado Na calçada Ou sobre as faixas Destinadas a pedestres O condutor será punido com Letra A Multa apenas Letra B Recolhimento da CNH e multa Letra C Remoção do veículo e multa E letra D Apreensão da CNH e multa Vejam a questão E a alternativa correta é a letra C Remoção do veículo e multa Questão 11 Respirar a fumaça produzida por automóveis Traz prejuízo à saúde humana O PROCONV prevê ações que evitem esses danos através de Letra A Determinação do uso de máscaras Letra B Estabelecimento de cotas de consumo de combustível Letra C Incentivo ao uso de veículos a diesel Letra D Controle de emissões de gases e de ruídos A alternativa correta é a letra D Letra D Controle de emissões de gases e de ruídos Aqui está falando sobre o PROCONV O PROCONV é um programa de controle do ar atmosférico Por veículos automotores Chama-se PROCONV Questão 12 Na maioria das regiões do Brasil O telefone de emergência 190 É usado quando se deseja acionar Letra A Letra A A polícia militar Letra B O SAMU Letra C O resgate do corpo de bombeiros Letra D A polícia rodoviária estadual Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A O 190 É um telefone de emergência Ele é da polícia militar Vamos à próxima questão Questão 13 O pagamento de multa Poderá ser efetuado Até a data do vencimento expressa Na notificação PUR Letra A 100% do seu valor Letra B 80% do seu valor Letra C 50% do seu valor E letra D 90% do seu valor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B 80% do seu valor Isso até a data Do vencimento Isso aqui é o pagamento da multa Até a data do vencimento Ele poderá ser Pago apenas Por 80% do seu valor Que é um desconto de 20% Vamos à próxima questão Questão 14 As placas de sinalização Quanto à sua função Classifica-se em Letra A De regulamentação Advertência E indicação Letra B De regulamentação Semafórica E indicação Letra C De regulamentação Semafórica E advertência Letra D De serviços auxiliares Advertência E faixa de proteção Para pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A É de regulamentação Advertência E indicação Questão 15 Assinale Na folha de resposta A alternativa Correta No caso aqui Se fosse na prova Na folha de resposta Letra A Além do instrutor O aprendiz Poderá ter mais Dois acompanhantes Durante Durante a aula No veículo Letra B Ao ser ultrapassado O condutor Deverá Acelerar a velocidade Do seu veículo Letra C Qualquer veículo Poderá ter Modificado Suas características Sem autorização Do diretor Do DETRAN Letra D O pedestre Tem prioridade De passagem Em qualquer situação Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra Letra D O pedestre Tem prioridade De passagem Em qualquer situação Essa questão Muita gente Pode errar Achando que A letra A É a correta Dizendo que O aprendiz Poderá ter mais De dois acompanhantes Durante a aula Do veículo Não é Mais Tem mais De dois acompanhantes Ele pode ter Um acompanhante E aqui O pessoal Acha que Que o pedestre Não tem prioridade Total Em qualquer situação Mas Ele tem sim Mesmo Ele estando Passando Num sinal Por acaso Um sinal vermelho Ele Vou passar Ele Mesmo assim Ele como É Inferiou muito A um Um veículo O veículo Tem que diminuir Um pouco Parar o carro E deixar o pedestre Passar Então em qualquer Situação Ele tem Prioridade Questão 16 Dirigir com apenas Uma das mãos É Letra A Permitido Quando o condutor Faz sinais De braço Ou mudanças De marchas Letra B Proibido Em qualquer Situação Letra C Proibido Apenas para Condutores Recém Habilitados Letra D Permitido Quando o condutor Já tem Experiência Vejam Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Permitido Permitido Quando o condutor Faz sinais De braço Ou mudança De marcha Esse sinal De braço É quando O condutor Indica Que vai Entrar Para O lado Direito Ou lado Esquerdo Entrar Direito A esquerda Aí ele Usa O braço E também Usa O braço Também Para mudar As marchas Nessa Situação É permitido O condutor Dirigir Com apenas Uma das mãos Vamos A próxima Questão Questão 17 O pedestre Tem preferência No trânsito Letra A Em qualquer Situação Letra B Somente Quando a luz Vermelha Do semáforo Para Os veículos Estiverem acesas Letra C Somente Quando for Idoso Letra D Somente Quando Está na faixa De segurança Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Veja que é bem parecida Com aquela outra Falando do pedestre De novo O pedestre Tem preferência No trânsito Veja que é bem parecida Com aquela Anterior Que eu falei Na questão Anterior É em qualquer Situação Veja que essas Alternativas Que fala Somente 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 Geralmente Quando aparecem Essas palavras Somente Unicamente Só É Já Vocês fiquem Fiquem ligados Essas alternativas Geralmente são erradas Apareceu Somente Apenas Só Aí você Já fica ligado Geralmente Já está errada Essas alternativas E aqui A alternativa Correta Mesmo É a letra Em qualquer Situação Questão 18 Dirigindo um veículo Ao se aproximar De um cruzamento Com sinal luminoso Você observa Que a luz vermelha Está acesa Neste caso Você deve Letra A Aumentar a velocidade Do veículo E passar Letra B Diminuir a velocidade E parar O veículo Letra C Diminuir a velocidade Do veículo E passar Letra D Observar o tráfego Dos veículos E passar Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Diminuir a velocidade E parar O veículo Isso quando Dirigindo Um veículo Se aproximar De um cruzamento Com sinal luminoso Se você observar Que a luz Está vermelha A vermelha Está acesa Neste caso Você Deve diminuir A velocidade E parar O veículo Vamos à próxima Questão Questão 19 Ao se aproximar De um cruzamento Uma forma segura De agir É Letra A Manter a mesma velocidade Letra B Aumentar a velocidade Letra C Reduzir a velocidade E letra D Parar o veículo Vejam a questão A alternativa Correta É a letra C Reduzir a velocidade Questão 20 Questão 20 Diante da placa Aqui temos uma placa É a placa R6A Você entende Que é proibido Letra A Seguir em frente Ou entrar Na rua Ou área restringida Letra B Dar meia volta Ou retornar Letra C Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição E a letra D Parar Ainda que para Operação De embarque E desembarque Por curto Espaço de tempo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra É a letra C Veja que fala Você entende Que é proibido Que é proibido Por que é proibido Porque tem um traço Na letra E De estacionar Tem um traço Aqui na placa Aqui na Esse traço Aqui É Falando Que é proibido Então é proibido Continuando Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição Essa é a alternativa Correta 21 Os requisitos Necessários Dentre outros Para obter A carteira nacional De habilitação Que é a CNH São Letra A Saber ler e escrever Letra B Ter concluído O ensino fundamental Letra C Está matriculado No ensino fundamental E letra D E letra D Ter concluído O ensino médio Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Saber ler E escrever E escrever Esse é um dos requisitos Necessários Esses aqui Não precisa ter Esses requisitos Mas isso aqui É um deles Vamos à próxima questão Questão 22 Os riscos E os perigos A questão sujeito Os usuários do trânsito Estão relacionados com Os veículos Os condutores As vias O ambiente E Letra A Ao sistema De iluminação Pública Letra B A fiscalização Dos agentes De trânsito Letra C As ações Governamentais E letra D O comportamento Das pessoas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D E O comportamento Das pessoas É a correta Questão 23 A imobilização De um veículo Numa via Para uma operação De carga E descarga De mercadorias É considerado Pelo CTB Como Letra A Estacionamento Se houver Cartão De estacionamento Rotativo Letra B Parada Letra C Estacionamento Letra D Infração Em qualquer hipótese Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Estacionamento Estacionamento Se ele parou E mobilizou O veículo Numa via Para uma operação De carga E descarga É considerado Pelo Código De Trânsito Brasileiro Como Estacionamento Questão 24 A velocidade A velocidade máxima Permitida Em rodovias De pista dupla Nas quais Não existe Sinalização Regulamentadora Para automóveis Caminhonetas E motocicletas É de Letra A 80 km por hora Letra B 90 km por hora Letra C 110 km por hora E letra D 60 km por hora Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C 110 km por hora Isso para automóveis E caminhonetas E motocicletas Mas Quando não existir Sinalização Veja aqui Não exista Sinalização Regulamentadora Tendo a Sinalização Tem que Seguir a sinalização Se não tiver A sinalização Então Pode É É permitido A 110 km por hora A velocidade máxima Velocidade Máxima Em rodovias Rodovias São aquelas Pistas Rurais Pavimentadas Asfaltadas E aqui Ainda mais Aqui fala Pista dupla Pista dupla Vamos à próxima Questão Questão 25 Ao se procurar Desobstruir As vias aéreas De uma vítima De acidente Não se deve Movimentar Sua cabeça Ou isso poderá Ocorrer Letra A Traumatismo Craniano Letra B Fratura dos membros Inferiores Letra C Fratura da bacia E letra D Lesão da coluna Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Lesão Da coluna Questão 26 Em um veículo Automotor Fazem parte Do sistema De lubrificação Do motor Exceto Letra A Cárter Letra B Bomba de óleo Letra C Tubulações E letra D Filtro de ar Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Filtro de ar Veja que a questão Está falando Exceto Quando fala Exceto É a que está Errada As outras Fazem parte O cárter Faz parte Do Do sistema De lubrificação Está falando Sobre o sistema De lubrificação Do motor Então o cárter Bomba de óleo Faz parte Tubulações Também faz parte Menos filtro de ar Vamos a próxima Questão Questão 27 A estabilidade De um veículo Nas retas E curvas É garantida Pela manutenção Dos seguintes sistemas Letra A De freios E de rodagem Letra B De suspensão E de transmissão Letra C De transmissão E de direção Letra D De direção E de suspensão Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D De direção E de suspensão Veja aqui A estabilidade Do veículo De um veículo Em retas E curvas É garantida Pela manutenção Dos seguintes sistemas Vai ser a direção E também A suspensão Do veículo Vamos a próxima Questão Questão 28 Qual categoria De habilitação Que habilita O condutor A dirigir Veículo Com combinação Cuja unidade Tratora Se enquadra Nas categorias B C Ou D E cuja unidade Acoplada Reboque Semireboque O articulado Tenha 6 mil Kilogramas Ou mais De peso Bruto Total Letra A Categoria C Letra B Categoria A Letra C Categoria D E letra D Categoria E Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Categoria E Vamos a próxima questão Questão 29 Transitar pela contramão De direção em vias Com sinalização De regulamentação De sentido único De circulação A infração Segundo o CTB No artigo 186 No inciso segundo Letra A grave Letra B leve Letra C média E letra D Gravíssima Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Essas questões De regulamentação De De trânsito Que fala Sobre Infração Quando você vê Infração Leiam direito Quando é Infração Gravíssima É uma infração Que pode causar Um acidente Neste caso aqui Transitar pela Contramão De direção Em vias Com sinalização Regulamentação E regulamentadora De sentido único Isso aqui É um risco De acidente Teve um risco De acidente Pode marcar Gravíssima Sem medo De errar Letra D Gravíssima Vamos à próxima Questão Questão 30 As vias rurais Abertas à circulação De veículos Classifica-se em Letra A Via de trânsito rápido Via arterial Via coletora E via local Letra B Via arterial Via coletora E via local Letra C Via de trânsito rápido Via arterial Via coletora Via local Rodovias e estradas E letra D Rodovias e estradas Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Rodovias e estradas Veja que a questão Está falando Vias rurais As vias rurais Se classifica-se Em rodovias As pavimentadas As rodovias Aquelas asfaltadas E as estradas Aquelas de barros Então essas duas Quando for vias rurais Questão 31 A placa de regulamentação Aqui temos a placa R9 Indica que Letra A O trânsito de caminhões É permitido Mas é proibido O estacionamento Para carga E descarga Na via Letra B É proibido O tráfego de veículos Com reboque Tipo carretas Letra C O trânsito de caminhões É proibido E letra D Não é permitido Carregar caminhões Em plena via pública Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra C O trânsito de caminhões É proibido Veja que tem aqui Uma figura de um caminhão A placa R9 E tem a proibição Vamos à próxima questão Questão 32 Diante da placa de advertência Aqui temos a placa O condutor deve estar Alerta A Letra A Obras na pista Com risco de acidente Letra B Área com risco de acidentes Por desmoronamento Letra C Máquinas na pista Com risco de acidente Letra D Acidente na pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra B Área com risco De acidente Por desmoronamento Vejam que na figura Aqui Da placa É uma placa De advertência Tem aqui Uma parte Que está desmoronando Aqui ao lado Causando um risco De acidente Questão 33 Afim de diminuir A poluição dos veículos Foi incluído Um filtro No escapamento Qual? Letra A O silenciador Letra B Catalizador Letra C Neutralizador E letra D Cano de descarga Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Catalizador Questão 34 Os sinais de trânsito Além de serem escritos Em placas E pintadas No leito Da via pública Pode ainda ser Letra A Luminosos E sonoros Letra B Luminosos E hipogestos Letra C Sonoros E hipogestos E letra D Luminosos Sonoros E hipogestos Vejam a questão Que a alternativa Correta É a letra Letra D Luminosos Sonoros E hipogestos Questão 35 Chama-se passagem De nível Letra A Todo cruzamento Do mesmo nível Letra B Cruzamento Sobre pontos E viadutos Letra C Todo cruzamento De nível Rodoferroviário Letra D Todo limite lateral De uma pista De rolamento Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Todo cruzamento De nível Rodoferroviário Questão 36 A importância E o objetivo Da sinalização Está em informar Aos usuários Da via Sobre Letra A Condições da via Restrições impostas Ao trânsito E obrigações E proibições No uso Da via Letra B A situação Do trânsito Letra C A condição Do veículo Letra D A proibição De cometer Atos de imprudência Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Condições da via Condições da via Restrições impostas Ao trânsito E obrigações E proibições No uso da via Questão 37 A distância de segmento Deve Letra A Ser sempre igual A distância de parada Letra B Ser sempre maior Do que a distância De parada Letra C Ser sempre menor Do que a distância De parada Letra D Variar De acordo Com a atenção Do motorista Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Ser sempre maior Do que a distância De parada Questão 38 São considerados Exemplos De conduta Para evitar Situações de risco Envolvendo O consumo De álcool Letra A Beber Antes de dirigir Letra B Beber sempre em genjum Pois evita a embriaguez Letra C Tomar um banho Bem gelado Para eliminar Os efeitos do álcool Letra D Não deixar Que qualquer condutor Consuma bebida alcoólica Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra D Não deixar Que qualquer condutor Consuma bebida alcoólica Questão 39 Marque a alternativa Errada Letra A Apresentar Concentração de álcool Por litro De sangue Igual Ou superior A 6 Dc Gera pena De detenção De 6 meses A 3 anos Multa E suspensão Ou proibição De se obter A permissão Ou habilitação Para dirigir Veículo Automotor Letra B Usar o telefone Celular ao dirigir Mesmo que seja Em viva voz Atrapalha a concentração Do condutor Letra C Não ser capaz De prever o perigo É uma qualidade Do condutor Que permite evitar Que acidentes Ocurram E a letra D Beber é perigoso Porque o álcool Presente na corrente sanguínea Provoca alterações Na percepção E o retardamento Dos reflexos Vejam a questão Vejam as alternativas Pode pausar o vídeo A questão longa E a alternativa A ser marcada É a letra C Não ser capaz De prever o perigo É uma qualidade Do condutor Que permite evitar Que acidentes Ocurram Aqui está errada Não ser capaz De prevenir O perigo Não é uma qualidade Então O erro está Falando que é uma qualidade Que o condutor Tem que ser capaz De prever o perigo Então É a alternativa Errada Vamos à próxima questão Questão 40 Distância de segmento É Letrar aquela Que você deve manter Entre o seu veículo E o que vai à frente De forma que a pessoa Que possa Perdão Parar seu veículo Sem colidir Letra B Aquela que seu veículo Percorre desde o momento Em que você vê O perigo Até a parada total Do seu veículo Letra C Aquela que seu veículo Percorre desde o momento Em que você vê A situação do perigo Até o momento Em que pisa no freio Letra D Aquela percorrida Pelo veículo Durante toda a viagem Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A É aquela Que você deve manter Entre o seu veículo E o que vai à frente De forma que possa Parar o seu veículo Sem colidir Aqui termina mais um Simulado Do Detran Com 40 questões Peço que Inscreva-se no canal Ative o sininho De notificação Para não perder O próximo vídeo Até lá A todos Fique com Deus De notificação